É isso aí galera, estamos então com mais um Drops aqui do Autobahn, comentando mais um álbum inesquecível dos anos 80. Dessa vez a gente escolheu o quinto álbum do The Clash, álbum de 82, Combat Rock. Um dos principais álbuns, um álbum mais bem sucedido da história do Clash, que estourou nos Estados Unidos, na Europa inteira. Fez muito sucesso, principalmente algumas das músicas que a gente vai estar comentando aqui desse álbum. Importante antes de começar o álbum, localizar o The Clash no mundo da música. O Clash é uma banda punk rock, que começou em 76 e que bombou principalmente no final dos anos 70 e começo dos anos 80, fazendo discos inesquecíveis e que mudaram a história da música, principalmente pela posição política. O Clash não é uma banda que fica em cima do muro, diferente de bandas que tem um produtor lá, uma banda punk que tem um produtor, que tem uma namorada X, que fala que a banda tem que se vestir assim e tal. Não, o Clash é uma banda muito independente e que tem clareza política no que defende. A gente vê no Sandinista, que é o quarto álbum, o álbum antes desse, que eles defendem os sandinistas da Nicarágua que lutaram contra a dominação americana, que acontece em toda a América. E na época eles já lutavam contra isso. E o Clash foi lá que denunciou, porque os Estados Unidos não aceitavam ter um país que não lambesse a bota dos Estados Unidos. Porque além de Cuba, o único país que não lambia a bota dos Estados Unidos na época era Cuba e os Estados Unidos não queriam que tivesse um outro país que colocassem confronto e que mostrassem para os sul-americanos, para a América Central, que eles podiam se libertar das gares dos Estados Unidos. Infelizmente, o governo americano foi lá, financiou os contas e tomou o poder da Nicarágua, mas o Clash denuncia tudo isso nas letras do Sandinista, que é o quarto álbum. E no quinto álbum, o Clash continua com essa linha política bem clara, que é o Combat Rock. É um álbum que eles já deixam clara essa linha política de lutar contra as opressões, lutar contra o governo, sempre fala muito dos trabalhadores, de tomada de poder. Então o Clash sempre foi uma banda com muito direcionamento político, não fica em cima do mundo, é uma banda de esquerda claramente, e que luta pelos trabalhadores. Isso em todas as letras. E aqui vamos começar, primeiro, ele já fala Know Your Rights, conheça seus direitos, já fala tudo como é que vai ser o resto do álbum do Combat Rock. Depois eles foram colocando em várias letras essa linha política, em Should I Stay or Should I Go. É uma música que fez muito sucesso, tanto do lado de cá do Atlântico, quanto do lado de lá do Atlântico, na Europa. A banda conseguiu muito sucesso graças a essa música naquela época. Come on, let me know. Should I Stay or Should I Go? E logo depois, com o lançamento de Rock The Cash Bar, que é a quarta música do álbum, além de Should I Stay or Should I Go, você está vendo que o álbum é realmente o álbum mais importante do Clash, que estourou mais em todo o mundo. Não é o álbum mais conceitual, como Sandinista, que é um álbum bem conceitual, bem experimental, como London Colley, mas é o álbum que mais levou o The Clash a ser conhecido no mundo inteiro. E Rock The Cash Bar também tem essa linha política de letra, ele fala da Cash Bar, que era uma região de Argel, que lutou principalmente contra a dominação francesa, lutou pela independência da Argélia naquela época. E também fala do Irã, que naquela época o Irã proibiu a disco, o music e o rock lá no Irã. Essa brincadeira que ele faz em Rock The Cash Bar, ele fala que vai realmente levar a fazer até o shake dançar. É legal porque o Clash faz com humor algumas partes da letra, mas faz o seu protesto contra esse tipo de política absurda de proibir a disco e o rock. E em todo o álbum a gente repara essa linha política do Clash, é um álbum perfeito pra você ouvir e pensar. O Clash e o Dead Kenned são as duas bandas punks que mais tem claramente esse posicionamento político. Temos Red Angel Dragnet, que tem até samples e frases do filme Taxi Driver, do Robert De Niro, que marcou muito ali também no final dos anos 70, começo dos anos 80. E Straight to Hell, que é uma letra mais pesada do Clash. O lado B do álbum, ele dá uma diferenciada, o Clash viaja por outras praias dentro do rock, ele faz um pouco de reggae, tem um pouco de levada, até soul tem um pouco de influência em alguns toques, alguns baixos mais slow. E isso a gente repara que o Clash faz do lado B um lado mais experimental, mas as letras continuam a mesma letra, de lute pelos seus direitos, lute contra a dominação dos Estados Unidos. Bem claramente, muito legal mesmo esse álbum do Clash, inclusive pra curtir na Festa Autobahn, que vai rolar nesse sábado, que é o Carnal Rock do Autobahn, que rola todo ano, já faz 21 anos que a gente faz, pra ter uma alternativa. Rock, curtir Ramones, curtir Debbie Kenned, curtir Clash, curtir Smiths, New Orleans, como toca quase toda semana na Festa Autobahn, todos os sábados você pode curtir toda essa linha que marcou muito os anos 80, e o Clash é um dos grandes ícones disso. Então o Combat Rock é o álbum de hoje escolhido pra gente comentar, indicado pra todos os fãs dos anos 80, e sempre dá pra encontrar por aí. Esse álbum, se você procurar em alguns cebos do centro de São Paulo, dá pra encontrar o álbum ainda, que saiu nacional, ou mesmo importar, porque ele é um álbum que é necessário, ou se quiser tem CD, CD tá até mais fácil de encontrar, esse CD por aí, pra vender, embora eu indique o vinil, porque não tem nada como ouvir esse vinil maravilhoso aqui. Então, boa semana e até sábado na Festa Autobahn. FEMBERS! ALTÓBAN! 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 ALTÓBAN!